Fala galera, eu me chamo para o Luiz enquanto tem o YouTube Notícia. Preço que você se inscreva se você não for inscrito no canal, deixando seu like para que não perca nem um dia de notificação. Sem mais demora, vamos lá! Se você acha que já viu tudo, isso é só o começo. Idosa de 73 anos de idade, na Índia, deu à luz a filhos gêmeos. O parto foi feito na quinta-feira após o tratamento com a fertilização in vitro. A mãe e os bebês estão bem. A médica afirmou isso. Manguinha Ma disse que ela e o marido, que tem 82 anos de idade, sempre quiseram ter filhos, mas nunca tinham conseguido. Estão incrivelmente felizes, disse o marido se Tamara rajarão. Ele disse que o casal conseguiu que ela engravidasse apenas dois meses após o início de tratamento de fertilização. A mãe conta, tentamos muitas vezes e fizemos consulta com vários médicos. Este é o momento mais feliz da minha vida. Ela conta que se sentiu estigmatizada em sua comunidade, em que às vezes era excluída das reuniões sociais porque ela não era mãe. E eles me chamavam de mulher sem filho. No dia seguinte ao nascimento das gêmeas, o pai teve um AVC e está em tratamento no mesmo hospital. E as gêmeas nasceram por meio de uma cesariana, que é o método mais usado em casos tão raros. Galera, deixe seu like, vai fortalecer muito aí. Até o próximo vídeo e valeu!